E quais são os sintomas da depressão? Vem comigo que eu vou te contar os sintomas. Primeiro, são os sintomas neurovegetativos. Esse é um grupo de sintomas que eu quero que você guarde, não esse nome feio, sintomas neurovegetativos. Eu quero que você guarde o seguinte, o que eles são? Alimentação, sexo e sono. Pensa bem, essas são três funções básicas do nosso organismo. Três funções básicas de qualquer animal que hoje vive na Terra. Ele precisa dormir, ele precisa de sexo para se reproduzir, e esse animal precisa também de se alimentar. São as funções mais básicas possíveis. E essas funções estão alteradas muitas vezes, ou na maioria das vezes, em um episódio depressivo. De que maneira? O apetite pode estar aumentado ou diminuído. O sono pode estar aumentado ou diminuído. A pessoa pode dormir mais horas. Se ela dorme mais de 10 horas por dia, isso é chamado de hipersonia. Ou ela pode dormir menos horas, o que é mais comum, de ter insônia. Essa insônia pode ser inicial, ela não pega no sono. Pode ser intermediária, ela até dorme, mas fica acordando ao longo do sono. Ou pode ser uma insônia final. Ela acorda antes da hora, antes mesmo do despertador. E é claro, também no desejo, na libido, pode haver uma queda dessa libido. Apesar de que algumas pessoas com transtorno bipolar, vai se encontrar o quê? Mesmo durante a depressão, a hipersexualidade. Isso não é comum, mas pode sim acontecer. Então não se espante se alguém teve isso, teve uma depressão com hipersexualidade. Isso é relativamente frequente de ser encontrado aí na bipolaridade. Então agora a gente viu quais são os sintomas neurovegetativos na depressão. Vamos ver agora como está o humor da pessoa. O humor da pessoa deprimida está para baixo. Isso quer dizer que um dos sintomas essenciais da depressão é tristeza. a maior parte do dia, pela maior parte do tempo. Ou anedonia. Que palavrão é esse? Anedonia. Anedonia significa simplesmente perda de prazer ou interesse pelas coisas. É perder a graça por aquelas coisas que você gostava. Por aquelas coisas que você adorava fazer. E que agora, de repente, não mais fazem sentido para você. Isso é anedonia. Então, aqui eu preciso que você preste atenção. Porque muita gente acha que depressão nada mais é do que a pessoa ficar triste. E não é isso. Existe depressão sem tristeza. Escreve isso aí. Escreve isso nos comentários. Que eu preciso que isso entre. Que você aprenda. E que você conte para outras pessoas. Você pode compartilhar a live também para contar isso para mais pessoas. Que existe sim depressão sem tristeza. Escreve aí. Depressão sem tristeza. Isso existe. Por quê? Porque a pessoa pode não estar triste, mas ela está sem interesse. Perdeu a graça. Perdeu a vontade. Perdeu o interesse por coisas que antes ela achava prazerosa. Outro detalhe que eu quero dar para você. Muitas vezes o humor na depressão é irritabilidade. Isso acontece muito com homens, por exemplo. Que não adquiriram, por assim dizer, não aprenderam ao longo da vida o vocabulário emocional para expressar as suas emoções negativas. E só conseguem expressar irritação, irritabilidade, raiva. Ou como diria um poeta antigo, nem lembro qual o nome dele, que ele falava que por trás de toda raiva existe a dor da tristeza. Ou a raiva serve para esconder a dor da tristeza. Como às vezes a pessoa não adquiriu o dicionário, o vocabulário para expressar suas emoções adequadamente, ela expressa raiva. Raiva o tempo todo. O que você está sentindo? Eu estou com raiva. Então isso é algo que pode acontecer na depressão. Agora você já está pegando quais são os sintomas que a pessoa pode sentir, apresentar durante um episódio depressivo, que precisa durar no mínimo duas semanas. Outra coisa frequente na depressão, não é só com vocês, é frequente. É por isso que nós estamos aqui juntos, para que você entenda, e é o meu desejo passar para o maior número de pessoas possíveis, espalhar essa mensagem, que você não está sozinho. E quando você está deprimido, você tem problemas e sintomas cognitivos. Você fica desconcentrado, você tem dificuldade em manter o foco. Você pode ter problemas com a memória, principalmente de curto prazo. E como a pessoa está dentro da própria mente, ela não sabe que quase todo mundo que tem depressão passa por esses sintomas cognitivos, que são basicamente três tipos de sintomas cognitivos. Me conta aí se vocês já tiveram isso ou não. Falta de concentração e dificuldade em manter o foco. Problema com memória de curto prazo, eu te falo algo agora e você já não lembra mais, e algo chamado de disfunção executiva. Que basicamente você fica com a dificuldade de planejar, priorizar as suas ações e executar as suas ações. Eu gosto de usar um exemplo simples, que é o seguinte, você planeja ir até a cozinha fazer um misto quente para você. Então, olha só, isso é um planejamento, parece uma ação simples, mas não é. Você vai sair daqui, vai chegar na cozinha, pegar dois pães, vai pegar a faca, passar sei lá o que você gosta, ketchup, maionese, sei lá o que você gosta. Só que no meio desse caminho você chega na cozinha, está com a faca na mão e fala, o que é que eu vim fazer aqui mesmo? Aí você fica parado um tempo tentando lembrar o que é que você foi fazer. Viu só? Isso é uma disfunção executiva extremamente comum na depressão. disfunção executiva, que é super comum durante um episódio de depressão. É uma dificuldade em planejar, priorizar as ações e executar essa sequência de ações. Não é só você, muitas e a maioria das pessoas tem algum tipo de sintoma cognitivo quando está deprimido. Com um detalhe, isso não é para sempre, isso não é demência, isso não é algo que é para sempre. A cognição melhora se melhorar a depressão, na imensa maioria dos casos. Porém, você vai precisar ter paciência. Os sintomas cognitivos da depressão, em geral, são os mais demorados para melhorarem. Então, tenha paciência, combinado?